Bom, a gente vai plantando, obviamente você vai colhendo também, principalmente verdura que tem um ciclo rápido. Outro dia comecei a colher rúcula, agora chegou a vir do alface. Então eu vou mostrar aqui como está um bonito, e vale lembrar também que é assim, igual a rúcula. O alface que eu vou mostrar, embora que ela esteja muito bonita, se for assim, sempre falo esse termo, comercialmente, ela vai crescer assim, o dobro, o triplo ainda, sabe? Mas se eu deixar ficar no ponto para depois começar a colher, como é para consumo próprio, ele não dá conta comer. Então a gente não dá conta comer. Então a gente começa a comer assim, faltando 15, 20 dias, 15 dias pelo menos, enquanto isso ela vai desenvolvendo. A gente vai pegando os pés maiores e deixa o menor desenvolver, que ele vai chegar imediatamente. Se bem que os pés estão assim, quase do mesmo tamanho, mas a gente vai escolher os maiores. Eu vou mostrar como é que ela está. Está aqui, olha, a minha mão, olha, aqui, olha como está bonito. Então agora elas estão muito bonitas, né? Mas ainda, vale lembrar, ela vai crescer duas, três vezes mais, se fosse para ser comercialmente, que a gente tira tudo de uma vez, encaixota e manda, né? Mas aqui eu já vou consumir. Então, por exemplo, aqui está um pouquinho a coisa menor, aqui no vídeo não dá nem para ver. Mas, por exemplo, esse pé aqui, olha, está enorme já. Então eu vou começar por ela. Eu tenho que trabalhar com a mão só, talvez não dê para mostrar direito. Mas assim, a forma de colher o alface, está aqui o pé, o tronco. Como é um pé só, é só que com a faca a gente deixa a raiz lá e já corta bem entre a parte que entra na terra e o talo, digamos assim, né? Deixa eu ver se consigo fazer com a mão só. Aqui, corta bem aqui, se bem que eu estou meio desajeitado, pronto. Cortada, né? Ela vai ficar assim, aqui, olha. Então, embora que eu vou consumir, começar a consumir, mas olha o tamanho da alface. Eu vou tentar mostrar junto com a minha mão, aqui, olha, a mão está aqui, olha. Está enorme, bonito. Só que ainda ela cresce o dobro, né? Então é assim, né? O pé de alface está aqui, cortei um pé o suficiente, que aqui tem muita salada. As folhas já mais feias, né? Esse que está mais danificadinho, eu já corto e deixo aqui, para não precisar levar excesso de folhas velas. Tem que tirar dentro de casa, né? Aqui, olha, essa e essa aqui. O resto, o resto está um bom. Olha o tamanho do pé. Agora sim, uma pequena dica, né? Lógico, como a gente já deve saber. Se a gente misturar alface, 70% e 30% de rúcula, numa salada verde, nas duas misturadas, fica uma combinação, assim, delicioso, excelente. Que a alface tem esse sabor um pouco mais suave, né? E o rúcula, um sabor um pouco mais forte, né? Fica uma combinação, assim, perfeita as duas. Meio até fazer. E aí Obrigado.